Olá, pequenetã! Como vai? O que você está fazendo? Quer andar na montanha-russa? Topa pegar algumas bolas e conhecer os números e as cores enquanto se diverte na montanha-russa? Ótimo! Vamos lá! Está pronto para o seu primeiro passeio? Então vamos! Olha, pequenetã! Aqui está a primeira bola! Laranja! Muito bem, pequenetã! Vá buscar outras bolas! Pequenetã, está vendo isso? Agora tem duas bolas! Você tem que pular duas vezes! Ótimo! Verde! Bom trabalho, pequenetã! Olha, pequenetã! Agora há três bolas! Você tem que pular três vezes! Bom trabalho, pequenetã! Vá buscar outras bolas! Bom trabalho, pequenetã! Vá buscar outras bolas! Bom trabalho, pequenetã! Está pronto para pegar mais bolas? Ótimo! Vermelho! Bom trabalho, pequenetã! E aí, pequenetã! E aí, pequenetã, agora tem quatro bolas! Você tem que pular quatro vezes! Demais! Amarelo! Bom trabalho, pequenetã! Bom trabalho, pequenetã! Até a próxima, meu amigo! Yuhuuu! 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 Olá, Dino! Olá, Dina! Como vão? Dino, acho que a Dina quer um ursinho de pelúcia! Para ganhar um ursinho, você deve acertar todos os alvos! Quer aprender os números com a gente hoje? Ótimo! Ótimo! Então vamos! Um! Um, dois, três, quatro, Quase, Dino! Tenta de novo! É isso aí! Você conseguiu! Cinco! Seis! Sete! Oito! Nove! Quase lá, Dino! Mais um e a Dina já ganha o ursinho de pelúcia! Ah não, você errou! Mas não se preocupem, ainda tem mais uma chance! Sim! Dez! Você conseguiu! Muito bem, Dino! E a Dina ganhou o seu ursinho de pelúcia! Conhecemos tantos números juntos! Vamos resumir? Um! Dois! Três! Quatro! Cinco! Seis! Sete! Oito! Nove! Dez! Até a próxima, meus amigos! Oi, Dino! Como vai? Dino, quer andar na montanha russa e aprender algumas formas hoje? Ótimo! Então, um, dois, três e vamos lá! Círculo Cuadrado! Cuadrado! Triângulo! Diamante! Retângulo Estrela Isso foi muito divertido, Dino! Nós aprendemos muitas formas! Vamos resumir! Círculo Quadrado Triângulo Diamante Retângulo Estrela Dino, topa fazer um passeio extra e aprender alguns números? Fantástico! Então vamos! Um Dois Três Quatro Cinco Seis Isso foi tão legal, Dino! E nós aprendemos muitos números! Vamos resumir! Um Dois Três Quatro Cinco Seis Até breve, meus amigos! Oi, Teddy! O que está fazendo acordado tão tarde? Você está olhando as estrelas? Elas são muito bonitas! Consegue ver as formas? Você pode juntar as estrelas e ver se elas têm alguma forma. Quer que eu te mostre? Se juntarmos essas estrelas assim... Se juntarmos essas estrelas assim... Então, temos um quadrado! Quer tentar agora, Teddy? Muito bem, Teddy! Você formou um triângulo! Olha, Teddy! Um nozango! Você consegue fazer um círculo agora? Bom trabalho, Teddy! Agora, Teddy! Agora, veja o que acontece se colocarmos dois triângulos juntos! Olha, Teddy! Fizemos uma grande estrela com pequenas estrelas! Quer tentar? Bom trabalho, Teddy! Vamos rever as nossas formas! Quadrado Triângulo Losango Círculo Círculo Estrela Fui muito legal criar formas com as estrelas essa noite, Teddy! Até mais, meu amigo! Olá, Teddy! Como vai? Hoje é um dia muito especial! É o aniversário do Dino e tem uma festa de aniversário! Quer escolher algumas sobremesas que a gente poderia levar para a festa? Ótimo! Então vamos! Cupcakes Cupcakes Cookies Cookies Sorvetes Bonbons Pirulitos Pirulitos Bolo de aniversário Bolo de aniversário Muito bem, Ted! Você trouxe tantas sobremesas diferentes para a festa. Vamos resumir? Cupcakes Cookies Sorvetes Bolo de aniversário Até logo, meus amigos!